Olá, gente! Novamente aqui no centro de Desterro, em frente à Igreja Matriz, Nossa Senhora do Desterro, que fica aqui na rua, na rua Cônego Florentino, que é da família dos Leites. Aqui, eu sou até Quintino Leite, aqui uma rua que segue em frente à igreja, né? Aqui, estou de frente à casa de... Como é o nome dela? Oi? O nome dela? Senhor Aderbal. Aderbal? É. Aderbal, é? É. A casa do mestre Aderbal, aqui. Ah, que legal! Encontrei minha comadre aqui, que me deu uma mãozinha, né? Que eu estava meio perdido aqui, com a foto dela, né? Eu estava perdido assim, que nem segue em tiroteio, mas ela me deu uma focinha aqui, né? Da casa dela, certo? Uma loja legal por ali. Então, nessa igreja aqui, minha avó, Aniceta Muniz Leite, ela se batizou aqui. Minha, acho que o casamento dela já foi em Teixeira, né? Já que o esposo dela, Severino Maurício Leite, é lá de Teixeira. Mas aqui, foi nessa igreja que eu também, eu me crismei aqui, inclusive, né? Numa missão de Frei Damião. Muito bonita a igreja, muito bem arquitetada. Vi, inclusive, essa semana, que tinha sido o Pedro. Pedro, não sei se era Pedro da família Leite, não sei, que trouxe essa planta dessa igreja para cá, né? Que teve o padre Florentino, inclusive fez um livro da família Leite, né? Mas veja que linda, linda planta aqui na frente. Aqui na frente da igreja, uma pracinha muito legal aqui, com as plantas que eu nem conheço, mas muito bonita. De flores, muito legal. Aqui, né, tá São José, Nossa Senhora, com o menino Jesus. Muito legal, de frente da igreja. Olha, olha bem para essa igreja, a arquitetura dela. Que relíquia, né? É para a história mesmo. Hum? Hum? Hum, é maravilha. É um presente que outra geração deixou para a gente e está conservando, né? É bom que a geração de hoje também saiba deixar alguns presentes, inclusive preservar essas, para outra geração. Porque a vida é assim, a gente não pode ser egoísta. A gente saber que depois de uma geração, depois da gente, eu estou aqui olhando a história da minha avó, do meu bisavô, né? Do meu pai, é, da minha avó, da outra avó, que também é daqui, é que Aniceta Nunes Leite nasceu aqui no sítio São Bento. E minha avó, que era a mãe de minha mãe, Tereza Maria de Jesus, era irmã de Isusa, ela nasceu no posto do Vão, ali, na propriedade de Isusa mesmo. Meu avô aqui é dos Ferreira, é o avô materno, é o dos Ferreira, lá do Mucamo. E meu avô paterno é de Teixeira, é, Severino Maurício Leite, que era casado com a prima, inclusive, né? Aniceta Nunes Leite. E são todos descendentes vindo do Piancó para o Teixeira. Antes, isso aqui fazia parte de Teixeira. E Teixeira, antes, quando esse pessoal veio, Teixeira não era município ainda, mas depois passou a ser município. E, então, Teixeira passou a ser município, desterro começou e outras cidades por aqui passaram a pertencer ao município de Teixeira. Até que a gente chamava de desterro de Teixeira. Escutem muito isso na Espinharia de Patos. Mesmo depois de desterro ser emancipado. Certo? Isso é assim como Itapetim pertenceu a São José do Egito, muitas cidades que pertenceram a outros. Olha que legal. Aqui você tem, na geral, na frente da igreja. Aqui algumas casas para você. Onde? Aqui? 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 Obrigado.